Novena a Nossa Senhora das Dores Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a Nossa Senhora Ó Virgem, a mais dolorosa do mundo depois de vosso Filho, a cujas dores estivestes perpetuamente associada, rogo-vos que me alcanceis fortaleza para sofrer por meus pecados, como vós sofresteis pelos nossos, a fim de que, crucificando as minhas paixões e concupiscências na cruz de Cristo, levando-a pelo caminho da minha vida, caminhando em direção ao Senhor e preservando-o constantemente ao vosso lado, Mãe minha, ao pé da cruz de vosso Filho, viva sempre e morra convosco, redimido e santificado pelo sangue preciosíssimo do nosso Redentor. Também vos peço, por vossas dores, que ouçais o meu pedido que vos faço nesta novena e, se me for conveniente, me concedeis. Amém. Oração, ó Divino Espírito Santo Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, Inspirai-me sempre o que devo pensar, o que devo dizer, o que devo calar, o que devo escrever, como devo agir, o que devo fazer, para melhor glorificar o vosso santo nome, para obter o bem das almas e a minha própria santificação. Amém. Primeiro dia da novena Ó Virgem Dolorosa, sendo vós árvore flúrida, fostes tão aflita, e eu, árvore seca e inútil, quero viver sossegado e sou impaciente a toda a moléstia e adversidade. Rogo-vos que me concedeis espírito de penitência, humildade e mortificação cristã para vos imitar e a vosso amado Filho, crucificado por mim. Amém. Terço, a Nossa Senhora das Dores, Deus, vinda em nosso auxílio. Senhor, socorremos e salvai-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Oferecimento do Terço Mãe das Dores Ofereço-vos este Terço como prova do meu amor e da minha admiração por vós. Quero contemplar os mistérios da vossa dor, contemplar, acima de tudo, o vosso sim ao projeto de Deus, que eu possa rezá-lo bem e obter, assim, as graças necessárias para viver segundo os mandamentos deixados por vosso Filho e nosso irmão. Amém. Primeira dor, a profecia de Simeão. Simeão abençoou-os e disse a Maria, sua mãe, Este menino está aqui para queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser sinal de contradição. Uma espada trespassará a tua alma. Assim é onde revelar-se os pensamentos de muitos corações. Sofro por vós, Maria Dolorosíssima, na aflição do vosso coração eterno com a profecia do santo velho Simeão. Querida mãe, pelo vosso coração tão afligido, obtendei-nos a virtude da humildade e o dom do santo tumor de Deus. Amém. Pai nosso que esteis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, ao Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Segunda dor, a fuga para o Egito. Depois de partirem, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José e disse-lhe, Levanta-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e fica lá até que eu te avise, pois Herodes procurará o menino para o matar. E ele levantou-se de noite, tomou o menino e sua mãe e partiu para o Egito, permanecendo ali até à morte de Herodes. Assim se cumpriu o que o Senhor anunciou pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Sofro por vós, Maria Dolorosíssima, na angústia do vosso afetuosíssimo coração, durante a fuga para o Egito e a vossa estadia ali. Querida mãe, pelo vosso coração tão perturbado, obtendemos a virtude da generosidade, especialmente para com os pobres, e o dom da piedade. Amém. Pai nosso que esteis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Terceira dor Aperca e o encontro de Jesus no templo entre os doutores. Quando ele chegou aos doze anos, subiram até lá, segundo o costume da festa. Terminados estes dias, terminados estes dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém sem que os pais se o soubessem. Pensando que ele se encontrava na caravana, fizeram um dia de viagem e começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Ao vê-lo, ficaram assombrados e sua mãe disse-lhe Filho, por que nos fizestes isto? Olha que teu pai e eu andávamos aflitos à tua procura. Ele respondeu-lhes Porque me procuráveis? Não sabias que devias estar em casa do meu pai? Sofro por vós, Maria Dolorosíssima, nas ansiedades que perturbaram o vosso coração margurado pela perda do vosso querido Filho, Jesus. Querida Mãe, pelo vosso coração tão angustiado, obtendemos a virtude da castidade e o dom da ciência. Amém. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quarta dor. O encontro de Maria com Jesus a caminho do Calvário. Ó vós, todos que passais pelo caminho, olhai e vede se existe dor igual à dor que me atormenta, pois o Senhor feriu-me no dia da sua ardente cólera. Sofro por vós, Maria Dolorosíssima, na consternação do vosso coração, ao encontrar-lhes Jesus quando carregava a sua cruz. Querida Mãe, pelo vosso coração tão perturbado, obtendem-nos a virtude da paciência e o dom da fortaleza. Amém. Pai nosso que esteis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Quinta dor, a crucificação e morte de Jesus na cruz. Jesus, levando a cruz às costas, saiu para o chamado lugar da caveira, que em embraico se diz Gógota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado, ficando Jesus no meio. Sofro por vós, Maria Dolorosíssima, no martírio que o vosso coração generoso suportou, ao estar perto de Jesus na sua agonia. Querida Mãe, pelo vosso coração, de tal maneira aflito, obtendei-nos a virtude da temperança e o dom do conselho. Amém. Pai nosso que esteis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sexta dor Maria recebe o corpo de Jesus deposto da cruz. O servo cresceu diante do Senhor como um rebento, como raiz em terra árida, sem figura nem beleza. Na verdade, ele tomou sobre si as nossas doenças, carregou as nossas dores. Nós o reputávamos como luproso, ferido por Deus e humilhado. Sem defesa nem justiça, levaram-no à força. Quem é que se preocupou com o seu destino? Foi suprimido da terra dos vivos, mas por causa dos pecados do meu povo é que foi ferido. Sofro por vós, Maria Dolorosíssima, no ferimento do vosso coração compassivo, quando o lado de Jesus foi atingido pela lança e o seu coração foi despassado. Querida mãe, pelo vosso coração assim despassado, obtendemos a virtude da caridade fraterna e o dom do entendimento. Amém. Pai nosso que estáis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, Mãe de Deus, que rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Sétima dor. Jesus é suportado no horto. No dia em que ele tinha sido crucificado, havia um horto. E no horto, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido suportado. Como para os judeus, era o dia da preparação da Páscoa, e o túmulo estava perto, foi ali que puseram Jesus. Sofro por vós, Maria Dolorosíssima, pelas dores que apertaram o vosso amantíssimo coração, quando Jesus foi suportado. Querida Mãe, pelo vosso coração mergulhado na amargura da desolação, obtendendo-nos a virtude da diligência e o dom da sabedoria. Amém. Pai nosso que esteis nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Agradecimento do Terço Agradeço-vos, oh Mãe, por tudo do bom que tendes feito por mim e por meus irmãos, através de Jesus, vosso Filho. Quero sempre louvar-vos e bendizer-vos pelas maravilhas operadas na minha vida. É por isso que, de coração sincero, vos saluto com esta oração. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do sura esperança a nossa salva. A vós, bradamos, os degradados filhos de Eva. Por vós suspiramos, jumento e chorando neste val de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste destino nos mostrai, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Oh Clemente, oh Piedosa, oh Doce Virgem Maria, rugai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Orações finais Maria Santíssima, por vós a Trindade é glorificada, por vós a Cruz preciosa e adorada e exaltada em toda a terra. Por vós exulta o céu, alegram-se os anjos e os arcanjos. Por vós o demónio é expulso e o homem é levado ao céu. Por vós, toda a criatura, envolta no erro de idolatria, alcançou o conhecimento da verdade. Os homens receberam o batismo e a igreja estendeu-se pela terra inteira. Com vossa ajuda, os gentios alcançam a penitência. Por vós, o unigénito de Deus, a luz verdadeira, brilhou para todos, os que estavam envoltos pelas trevas e jaziam na sombra da morte. Por vós, os profetas anunciaram e os apóstolos pregaram aos homens a salvação. Amém. Oração de São Cirilo de Alexandria. Oração para a entronização de Maria nas famílias. Do Padre Alberione. Vinde, ó Maria, entrai e habitai nesta casa que vos oferecemos e consagramos. Sois bem-vinda. Nós vos recebemos com alegria de filhos. Somos grandemente indignos, mas vós sois tão boa que quereis morar com os filhos mais humildes. Acolhemos-vos com o afeto com que João vos levou para casa depois da morte de Jesus. Dispensei a cada um de nós as graças espirituais que nos são necessárias, como as que prodigalizastes à casa das Zacarias. Dai-nos as graças materiais, como obtivesteis o vinho para os esposos de Canaá. Afastai para longe o pecado. Sede luz, alegria, santificação desta casa, como fostes na vossa família Nazaré. Sede aqui, mãe, mestra e rainha. Aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Infundi em nós o espírito de oração. Habita aqui Jesus, caminho, verdade e vida. Suscitai vocações entre os nossos entes queridos. Encontrem-se um dia reunidos no céu todos os membros desta família. Amém. Um Pai nosso, uma Ave Maria em glória, pelas intenções do Santo Padre, para ganharmos as indulgências afetas a estas orações. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixas cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora das Dores, rugai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Obrigado.